Olha eu aqui de novo, a próxima atividade que vocês farão agora, não mais falando de literatura e sim de gramática, vai ser um quiz sobre fonemas. Não deixem de estar sempre relembrando o que são os fonemas, as diferenças de fonema e de letra, vogal e semivogal e consoante, além dos dígrafos, que é o nosso assunto de gramática para a prova. Então eu vou enviar um link de um quiz chamado Quiz Racha Cuca, eu acho que são em torno de 10 perguntas sobre letras e fonemas, então vocês vão ter que responder sobre um conteúdo que vocês já sabem, nós já vimos em sala de aula, nós temos alguns que ainda estão com dificuldade e outros que já estão tirando de letra, já estão tirando de fonema, né? Trocadilho ruim, como eu sempre faço, vocês já conhecem. Enfim, as pessoas que não estão tirando de letra ainda, aproveitem para treinar e as pessoas que já estão, também treinem, porque é sempre importante ficar renovando o conhecimento que temos. Então o quiz vai ser enviado e cada um me diz quantas respostas acertou. Sejam honestos e justos, eu sei que vocês já são, mas eu vou bater nessa tecla só um pouquinho mais, porque avaliação, saber quantas vocês acertaram, vai servir para que eu avalie vocês e saibam em que nível estão. Então sejam completamente honestos. Beijão, a tia tá morrendo de saudade, mas logo logo a gente tá junto, cheiro.